Fala galera da Botafogo TV, boa tarde. Meu nome é cara, hoje eu sou a gerente comercial de hoje, estamos aqui do Botafogo. Aqui na nossa casa, nesse lugar lindo, estamos aqui para mostrar, apresentar, com muito orgulho, a chegada de um dia para a próxima. Um projeto inédito, um botafogo. Quem vai estar aqui convido pelo Botafogo é o nosso presidente de marca, e a gente está aqui hoje para dar boas-vindas, para mostrar um especial para os patrocinadores, a marca líder do segmento do último trimestre, que nós todos os dias, e dois gigantes se aproximam do Brasil, que é o fato. É muito orgulho pelo Botafogo, que dá boas-vindas aqui a sempre, que é um parceiro do Botafogo, que é um patrocinador convencional. Sempre que está chegando o botafogo, você vai ser bom e chiquinho, você vai ser bom e feminino, cada vez mais forte, e também estar em constante para assinar um projeto inovador no mundo do Brasil. Vamos desenvolver o projeto Botafogo Segura, que é sempre um CD, que vai estimular a prevenção do ponto com o coronavírus, que infelizmente ainda está presente na parte dos centais e no mundo também. Quem está aqui com a gente apresentando o nosso parceiro, Juan Katz, diretor de marketing, o Rafael Jones, que é de mídia digital e agência. Eles são da GSK, construem o RealPoder Brasil, e são empresas responsáveis pelo nosso tempo e o nosso território. Para começar a dar mais detalhes sobre esse projeto, as propriedades, vou passar para lá o nosso vice-presidente, Ricardo Routo Mestre, que vai falar um pouco dessa aproximação e esse vídeo. Boa tarde. 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 O que remonta... O que remonta... esse vídeo. Vou convidar aqui o palácio que faz com essa pastoria e o WorldCast, que é o diretor de baixo que eu vou explicar para o seu nome da rede. Bom, boa tarde, muito bem-vindo. Obrigado por essa conferência. Bom, boa tarde, muito obrigado pelo que vocês viram aqui na sua pastora. Realmente é uma grande felicidade, uma grande felicidade. A gente está muito envolvido pelo projeto. A gente sabe que o jogo é um dos clubes mais tradicionales, mais grandes, do futebol exterior, do futebol castellano. E realmente tem uma diversidade tão apaixonada, tão gloriosa e com tanta felicidade. Que é um grande orgulho para fazer uma pastoria estatística como vocês. O Centrum, como vocês sabem, é o multivitamínico número um no mundo e vem trabalhando muito desde o começo da pandemia, na prevenção. Não somente promovendo a utilização de produtos multivitamínicos que melhoram as defesas e ajudam a melhorar a imunidade, mas também promovendo essa relação de comportamento que aponta a melhorar o juventário e o cuidado das pessoas. Esse é o objetivo que a gente quer desembolhar junto com o futebol, com o futebol futebol segura. E como a gente realmente não sabe como a pandemia vai evoluir, a gente tem que dar conta da melhor maneira possível. E por isso vai dar uma missa que caiu um pouco mais do conceito e o futebol indica. Mas estamos muito felizes até agora. Obrigado, Juan. Bom dia a foto para todos que me deixem. Espero que tenha certeza que tenha sido aqui. A marca que vai ser essa batalha com uma diária que você foi dedicada, muito saudável. Nesse estilo de vida saudável do esporte. E vou passar a palavra agora para o Rafael, que é o RedMidititajista da América do Brasil, que a gente vai dividir, por tanto, um pouco mais feliz, a gente vai ser saudável. Rafael, boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado. 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 Olá pessoal, sou Sérgio Simerman, sou médico infectologista e consultor técnico do projeto Botafogo Seguro. Eu queria parabenizar o Botafogo e Centrum por essa fantástica iniciativa em poder proporcionar medidas seguras para os profissionais que estão trabalhando dentro do jogo, os próprios jogadores e, quiçá, num futuro bem próximo, o retorno do mais importante para o nosso esporte, a volta do torcedor com toda a segurança e com toda a tranquilidade. Esse projeto vai ser desenvolvido no estádio Newton Santos, um dos mais belos estádios do nosso país. E, para isso, uma equipe altamente treinada vai estar avaliando de modo setorial cada situação no estádio para trazer conforto e tranquilidade e segurança, o mais importante, segurança a todos os profissionais que vão estar lá envolvidos. Nós somos sabedores que a Covid-19, apesar de ter diminuído o número de casos e número de óbitos, agora acabou dando um salto. E esse salto tem sido ruim para a nossa população. Então, você que está ouvindo aqui, junto com esse projeto desenvolvido humanitário e muito importante de prevenção, nunca se esqueça as três grandes medidas que salvam você da Covid, que salvam vidas. O uso de máscaras adequado, esse é um ponto importante. A higienização das mãos constantes e o distanciamento social. Tudo isso vai ser verificado nos protocolos que vão ser desenhados para vocês. E esse é um projeto inovador a nível internacional. Bom, e para esta iniciativa, este é um projeto convencional. de um projeto convencional. E isso aqui, bom, porque o mais é um projeto de uma coisa que eu ia dizer, eu ia ser um projeto de uma coisa que já está num dexão, estou aí, estou aí. Bom, mais um disto para que este é um projeto. Bom, e o Dr. Sexta Spinderman, a parado da direcção técnica do projeto, é uma tranquilidade, é uma orgulho. realmente nos assegura a qualidades técnicas que vamos atrás e, fundamentalmente, definir que o projeto Botafogo Seguro vai ser um projeto ad hoc criado específicamente para o Botafogo, para o Estado Unido dos Santos, onde a gente vai utilizar todos os protocolos estabelecidos pelo governo, pela FDA da Europa e pela CDF, e esse vai ser um ponto de partida para definir como podemos melhorar a mais a segurança e a experiência de todas as pessoas que querem para sentir a UTI. Então, realmente vai ser uma parceria muito estratégica onde vamos procurar quais são todas as coisas específicas para o Botafogo, para a gente que tem aqui o clube e como podemos melhorar essa experiência aqui na UTI. E, Ricardo, o nome do projeto, o projeto bacana, que é o primeiro vídeo do Botafogo, que dá certo nesse projeto do Botafogo, que eu quero. Então, eu concluo ter uma questão muito responsável, desde o início dessa pandemia. Então, vocês sabem que você serve para a intenção de ser repetida, que é isso que é o Espírito, que é o Espírito, que é o Espírito, que é o Espírito. Quem vai esquecer daquela faixa que é o Espírito, que é o Espírito, que vai ser o Espírito, que é o Espírito, que é o Espírito, que é o Espírito. A gente não está falando aqui, na verdade, vamos pensar no fato da intenção de reabilitar, que faz para produzir a vida, se tentar acabar com o Espírito. Ricardo, eu queria que você comentasse um pouquinho o importante sobre o projeto de atendimento, que é o primeiro projeto desse que você vai fazer. São Paulo. São Paulo, que é o Pequeno da Câmara, que é o primeiro projeto do sistema do município, de uma falta deidade, que é o primeiro projeto de atendimento. Então, eu quero saber que o Setor, o Evito, que é o primeiro projeto do deputado do Instituto do Cuatro, que é o primeiro projeto do Pai Pará, que tem um projeto de atendimento para o terceiro projeto das pessoas que a gente está com essa tarefa de atendimento. Obrigado. 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 foi determinante para a escolha do clube ser patrocinado pela Centro Obrigado pela pergunta, Júlia a pergunta é absolutamente correta e efetivamente foi absolutamente determinante a conduta do clube do Botafogo durante a pandemia foi absolutamente melhor na nossa decisão o fato de tudo que foi realizado no começo da pandemia foi o que nos deu a solidariedade do Botafogo e o parceiro perfeito e certo para poder passar para poder desenvolver este projeto o projeto de Botafogo seguro que quede o nível de comprometimento e de flexibilidade para a realização da transação que nos pretenden para assegurar o estado que quede o que está passando a granita confiança e isso foi o que nos ensinou do começo do momento e realmente acreditamos que o que já foi feito vai ser só a base do que vamos desenvolver a partir deste momento porque aqui estamos sombrando o que até inicial este projeto que vai ser desenvolvido até o final de 2021 Tiago Velas da Rádio Tupi minha pergunta é para o Rottenberg qual é a importância para o Botafogo nesse momento fechar um patrocínio com uma empresa que é consolidada e referência no setor de saúde o que isso pode trazer de positivo para o clube muito ja com uma A marca mundial, a marca livre, o livro da música que trabalha com ciência e o serpente do setor de futebol, o setor de futebol, o setor de futebol e o setor de futebol. E também, bastante, mostra que ainda as áreas que tem que ter conhecido esse bota-feira, que são os nossos parceiros pequenos. Ficamos felizes aí de poder dedicar. O nosso parceiro é uma vez que tem um trabalho todo, um parceiro é um parceiro de crime, os seus travestis, e o seu caráter é um serviço bota-feira, e também para a parceria de educar os líderes que tem que desenvolver o bota-feira. Boa tarde, aqui é Thiago Franklin, do canal do TF. A minha pergunta será para o pessoal da Centro. Primeiro, por que o Botafogo foi a equipe procurada por vocês, do futebol brasileiro? Como que começou essa possibilidade de parceria? E uma outra questão, existe a possibilidade de uma ampliação deste acordo? Forte abraço. Bom, Thiago, obrigado pela sua pergunta. Se comprou um contor, na final, se não tem dúvida, o que ele vota por os que ele escolheu, por exemplo, isso também era um pouco mais de questão da vida, mas do que foi determinado em sua cultura. Só que ele também está falando de um projeto de grande, que ele foi um projeto nacional internacional, sem dúvida, por uma vez da parte nada, ele já justou ele do que ele se sentiu. Então, este é uma exposição, acho que a gente vai estar fazendo uma coisa que já vai até o final do primeiro, que é o primeiro time, e que não tem relação a todos que ele, então, a gente pode ir, nessa parte aí, a gente vai avaliar, a gente vai ver como isso vai, e a gente sabe o que eu desejo. Bom, pessoal, mais uma vez eu quero parabéns a todos. É uma ótima experiência, e as viaturas que eles são possíveis, completamente pequenos no futebol. Isso não acontece Botafogo. Tenho certeza que Botafogo, você vai ter contribuído a carregar essa marca verde, é uma marca roteada, um padrocínio de uma líder, e que, sem dúvida, a gente vai conseguir uma situação grande. Bom, muito obrigado. Muito obrigado a vocês. espero que eu tomo muita felicidade. Obrigado por essa parceria, e também muito obrigado. E a gente precisa reconhecer que o trabalho brilhante do nosso apartamento de marketing, comercial, concreto, muito criativo, não só do posicionamento, mas também toda a negociação desse projeto, com muita felicidade que o Botafogo está mostrando com os clientes. vai ser um momento que ainda é desafiador, porque ele não acabou, acho que esse patrocínio só reforça a ocupação para o Botafogo do Rio de Janeiro, isso vai continuar bem. Mas é motivo de muita felicidade que, apesar da atividade, o Botafogo, a gente quer se aproximar do Botafogo. Muito obrigado mais uma vez. Ricardo, muito obrigado. E é isso, gente. Vai ficando protestas. Por favor, não se esqueça que o Botafogo ainda não caiu, a gente tem que ser português. Mas, para a gente sempre lá, manda uma vez. Se sentir situada, por favor, fique em casa, não me transmita mais, e fique em ligado a gente se sabe o Botafogo, fique em ligado a gente e o Botafogo sempre. Bom, vou passar, porque acho que é difícil ajudar a gente a preguiça. Muito obrigado, gente. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.